E ministro das Comunicações, Fábio Faria pede para sair da passa antes do fim do governo. A exoneração de Faria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Antes de Farias deixar o cargo, o Ministério das Comunicações deu parecer favorável à renovação da concessão da TV Globo por mais 15 anos, autorizada ontem por Jair Bolsonaro.